Roberto Meirelles Ramos foi preso acusado de tentativa de furto a um estabelecimento comercial localizado na avenida Calama, próximo a Rio Madeira, no bairro Marechal Rondon, na zona leste da capital. Ele estava no segundo andar do prédio, separando o que iria levar. O comparsa dele, que estava do lado de fora do estabelecimento comercial, conseguiu fugir em uma bicicleta antes da chegada da polícia. Roberto ainda tentou enganar os policiais com o nome falso, dizendo ser Tiago. Mas após pesquisa nominal, ficou constatado que ele estava foragido da justiça. No momento da prisão, foi encontrado junto com Roberto duas centrais de ar, uma impressora, dois computadores e um DVR. Roberto foi trazido aqui para a central de flagrantes e dormiu durante o registro da ocorrência, como se nada tivesse acontecido. Após esse registro, agora ele ficará à disposição da justiça. Com a imagem de Eduardo Lima, Larissa Malta, para o Rondonio Urgente. O Rondonio Urgente. Obrigado.